Nós estamos aqui no bairro Dona Zumira, precisamente na casa do aposentado, o seu Valdomiro Lourenço de Oliveira, ele que está internado na UTI do Hospital Municipal. E enquanto ele estava internado, algumas pessoas entraram no terreno da casa dele, fizeram um muro e invadiram parte do terreno, dividiram o terreno em duas partes. Nós vamos conversar agora com a filha dele, que é cuidadora de idosos, a Dona Teônia, para contar o que aconteceu. Meu pai tem 30 anos que mora aqui, reside aqui. Então, esse terreno consta que não tem dono, não tem dono, que o dono é quem cuida, né? Então, meu pai já havia pedido, ter me pedido para olhar isso aqui, para não deixar que isso acontecesse, que ninguém tomasse posse, porque isso aqui é de direito dele. Uso campeão. Uso campeão, isso aí. Agora, vocês não conhecem as pessoas que vieram aqui e fizeram esse muro? Eu não conheço, eu não vi. E foi muito rápido. Eu não sei dos nomes, foi muito rápido. Enquanto o meu irmão e a minha irmã foram lá na UTI visitar o meu pai no Hospital Municipal, dia 18, fizeram isso aí. Agora, a gente percebe... Chegaram e já estavam terminando de fazer isso aí. Dizem que é uma mulher, dizem que é dona da que comprou aqui. Como, se não tem dona? Agora, a gente percebe que eles podem ter agido de má fé, porque não vieram fazer o muro enquanto vocês estavam aqui na residência? Esperaram o pessoal sair para ir visitar o seu pai na UTI e entraram sem pedir permissão na casa aqui do seu pai para construir esse muro? Isso. Então, por isso mesmo que eu chamei vocês aqui para mostrar essa injustiça, sabe? Contra uma pessoa que está enferma no hospital, um idoso, e ainda quer cortar a árvore, essa árvore aqui, o pomar. E vocês chegaram a procurar os seus direitos? Procuraram algum advogado? Foram até o cartório? Eu procurei, né? Eu procurei o doutor Jurandir, e ele disse assim que é de direito do meu pai, de quem cuida, que isso aqui não tem dono. Vocês, inclusive, têm algumas documentações? Sim, temos. E agora, o que vocês pretendem fazer? Agora, é esperar meu pai melhorar, né? E tomar as devidas providências, né? E agora, o que vocês pretendem fazer?